E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui continuando a nossa saga de Happy Game O jogo feliz que não tem nada de feliz, minha gente Sim, esse daqui é um dos jogos mais bizarros, mais assustadores e mais aleatórios que você vai ver hoje E beleza, minha gente, como vocês viram, a gente estava feliz da vida Tínhamos acabados de escapar de um pesadelo E assim que a gente acorda, a gente é capturado, ou melhor, a gente tem a mente controlada por uma criatura assustadora E beleza, a gente está aqui na nossa lembrança, perto de um lago, temos aqui um coelhinho de pelúcia E beleza, a gente veio na ponta do lago, a criatura está de olho na gente, a gente está vendo Ai meu Deus, a gente vai cair no lago, cuidado garoto Sobe, beleza Ai meu Deus, o nosso coelhinho está ali A gente precisa do coelhinho A gente está sozinho Ok Rapaz, eu não entendo nada desse jogo, minha gente, beleza A gente está no mundo feliz Vamos acordar Olha só que mundo lindo Que louco, mas incrível E tem o nosso coelhinho Ou melhor, tem outro coelhinho Oi coelhinho, tudo bem? É, você pode dar o meu coelhinho de pelúcia? Posso pegar ele? Tá, eu tenho que ir até você, eu vou lá Deixa eu pegar o coelhinho Coelhinho, vem pra cá, eu quero meu coelho de pelúcia Ok, a gente está andando aqui em círculos Beleza, tem um sino Opa, ele tocou o sino O sino deu uma choradinha Tudo bem Ele abriu um teletransporte Aham Beleza Será que eu posso fazer a mesma coisa? Eu posso tocar o sino? Tá, vamos chegar um pouquinho mais perto Sininho Eu quero tocar você, sininho Posso tocar? Não, eu tenho que ir um pouquinho mais pra cá Será que é assim? Vai, eu quero tocar o sino Beleza E aí? Balança Ótimo Desculpa, sininho É porque o que? Tudo bem Tá parecendo um teletubbies Ai Ou melhor, um slandetubbies Ah, meu Deus Eu preciso correr Ele matou o outro coelho Ele me capturou Não Criança O que aconteceu? Tá A gente acordou de novo Será que eu perdi, minha gente? Será que era pra eu escapar? Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Ou será que é pra eu morrer mesmo? Beleza A gente voltou aqui Tá Eu vou fazer de novo então Puxa aqui Beleza Bate o sininho Ok E vamos lá Corre, garoto Corre Eu já vou começar correndo Corre, garoto Não deu pra correr Não deu pra correr E a gente foi pego de novo Tudo bem Tudo bem Vamos rebobinar Vamos novamente Tá A gente precisa usar a cabeça, Feberis Eu vou ficar na cama então Beleza Uhul Beleza Tô preparado Vambora, vambora, vambora Tá A gente tem tanto sino Quanto Tem um negócio no chão Não tem? Ou tem tipo uma Uma cenoura Uma mega cenoura Talvez essa cenoura Seja o coelhão Já sei Cenoura Posso puxar você? Não Eu não posso Eu não posso puxar cenoura Ok Tem um buraco por aqui Tem outra cenoura Que também não dá pra puxar Bom, eu vou continuar, viu? Eu vou embora, viu minha gente? Eu vou seguir aqui Vai que uma hora a gente encontra outro coelho Não é mesmo? Ué Ué Isso aqui A gente tá dando voltas? É isso mesmo? Pera, então se for a gente vai encontrar o cir... A gente tá dando voltas Beleza, beleza Tá Tem algo que eu possa mexer no buraco por enquanto? Ok Vai garotinho Olha o buraco, garotinho Tem como a gente mexer lá? Não? Ó, aqui a gente tá dando uma olhada Beleza A gente botou o olho ali perto Uau E aí? Não Então, beleza É pra tocar o sino mesmo E fugir, talvez? Então, vambora Vai Toca o sino, garotinho Eu não faço ideia como que a gente vai escapar do coelhão Mas assim Já sai correndo, garoto Já sai correndo Sai correndo Sai correndo Meu Deus Não tem o que a gente fazer, minha gente O que a gente pode fazer? Galera, lembra que eu tinha mexido na cenoura? Mas dessa vez, ó Ela tá fazendo uma coisa diferente A gente tirou a cenoura E ela tá falando com a gente Ok A gente dá pro nosso garotinho Mais coelhos Por favor, não me matem coelhos Por favor, não me matem coelhos Tá É Eu dou pra algum de vocês? Beleza Aham Tá Então a gente precisa alimentar os coelhinhos Beleza Deixa eu pegar mais uma cenourinha aqui pra vocês, amigões Vou pegar mais uma cenourinha aqui no capricho Toma aí, vermelhinho Não, eu queria dar pro vermelhinho Não pra mim Toma, vermelhinho Toma essa cenourinha Muito bem Ele comeu mais uma cenourinha Ótimo Por favor, não mata o feberes Coelhos Por favor, não mata o feberes E você, roxinho Que tá aí do lado Toma aí, roxinho E agora? Alimentei os três Beleza Será que agora eu chamo o coelhão? Beleza Vamos lá Vamos lá Puxa aqui o sino Vai, garotinho É agora ou nunca Chama o coelhão e vamos sair correndo Sai correndo, garoto Tudo bem Ó lá Meu Deus Ele tá comendo os outros coelhos Não, minha gente Meu Deus E é um planeta todo Tudo bem, tudo bem Ai, meu Deus Eu não vou Eu não vou conseguir sobreviver Será que era pra eu ter feito mais alguma coisa? Eu não sei Beleza, galera Agora deixa eu explicar a estratégia pra vocês Basicamente, eu acabei de botar Opa, olha aí Dessa vez Tá diferente Então será que deu certo? Bom, o que eu fiz, minha gente Foi basicamente espalhar os coelhos Por locais estrategicamente posicionados Pra que quando a gente for fugir A gente tenha tempo pra, sei lá Conseguir correr Ou passar pela cama Então, beleza A gente passou pelo segundo coelhinho Ok Enquanto isso ele tá pegando o outro Beleza A gente não é pra chegar na cama Ok Será que é pra gente entrar no buracão? Mas tudo bem A gente tá fugindo A gente tá correndo A gente tá na metade do caminho Falta pouco pra gente cair no buraco E Entramos no buracão Beleza E agora onde que a gente vai parar? Tá É do outro lado Ou melhor A gente caiu pra dentro Pra dentro de fora? Eu não sei Tá É Tem vários coelhinhos Beleza O bom que um deles atacou a gente Bom Vamos dar uma voltinha, né? Será que a gente tá no mesmo local? Então eu posso puxar essa Essa cenoura Ah Puxa Tá É muito forte É muito forte Essa cenoura é muito poderosa Não Cuidado, garoto Não Puxa a orelha dele, não Ele vai ficar bravo com você Tá Passa por ele Ok A gente tem um pula-pula O que que é isso aqui? Ok A gente ativou É uma guilhotina Ok Beleza A gente tem que trazer coelhos pra cá? É isso? Tá Eu seguro aqui na minha mão Beleza Tá Ele tá vindo pra cá Não Mas por que que eu preciso matar esse coelho, minha gente? Esse coelho é tão amiguinho Ele é do bem Né? Assim Por quê? Por quê? Tá Eu posso ativar? Ok Vamos ativar Desculpa, coelho Ah, tá Ele passou Ele passou Ou melhor Ele tá em cima Não Desculpa, coelho Desculpa Eu não queria fazer isso Coelho Minha gente Não olha Não olha, minha gente Não olha Ah, eu errei Eu errei Calma, coelhinho Calma Vamos brincar, coelhinho Eu vou subir aqui Você vai lá de novo Beleza Ó, subi Ok E aí eu dou a cenoura pra ele Beleza A gente dá a cenoura Ok Ele tá pra lá E agora Ele Ele virou dois Hã? Minha gente O que que tá acontecendo por aqui? Tá, eu posso passar por vocês? Não? Tá, será que eu preciso pisar no botão de novo? Tá, vamos subir no botão Minha gente, eu não tô entendendo nada O que que tá acontecendo nesse jogo? Tá E aí agora Mais uma Ah, porque aí agora eles vão poder puxar a cenoura, né? Vai, 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 galera Eu ajudo vocês Eu ajudo vocês Eu puxo desse lado aqui também Vamos, vamos, vamos Cada um ajuda como pode Meu Deus, ele tá Ele tá batendo o outro Ei, ei, ei Vamos parar essa briga aí Vamos parar essa briga, minha gente Para essa briga, para essa briga Ou melhor Será que a gente tá se ajudando a puxar? Vai, 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 vai Eu puxo daqui também E... Força Tá, não vai, não vai, não vai Eu não consigo Será que eu preciso dar mais uma cenoura para eles? Será que a gente precisa duplicar mais um coelho? Vamos então voltar A gente pega mais uma cenoura Porque eu acho que tem mais cenoura Certo? Aqui tem vários coelhos Eu não quero nem continuar para lá Tá, vamos Dá para puxar? Não, eu acho que eu preciso continuar Ok Tá, e o que acontece se eu... Né? Só para a gente testar uma coisa Vamos ativar o sininho Ai, meu Deus Ai, ferrou Ferrou Corre Minha gente, ele vai estar muito rápido Ele vai estar muito rápido Ai, ele vai matar a gente Ah, não A gente foi pego por ele Não E beleza, galera Não é que eu consegui pegar mais uma cenoura Então a gente manda aqui de novo para o vermelhinho Ok Aí ele vai ficar cheinho Aí a gente sai de cima do botão Né? A gente vai cortar ele em dois A gente volta para cima do botão Sobe no botãozinho E aí a gente vai ter mais um coelho Para ajudar a gente aqui na nossa tarefa Certo? Então, coelhinhos Vamos trabalhar, amiguinhos Vamos puxar esse cenourão E vamos descobrir o que vai vir nesse bicho Ok Vai que eu ajudo daqui Vai que eu ajudo daqui Estou indo aí Estou indo aí A gente vem aqui por trás também E vamos lá Todo mundo Força Força Puxa essa cenoura Tudo bem Deu certo Tá, cadê a cenoura? A gente precisa dessa cenoura Tudo bem Eles caíram no chão Essa cenoura tem uma harpa Ok Dá para a gente tocar alguma coisa? Dá para puxar ela? Não? Ah Será que tem algum buraco? Ou os coelhinhos? Dá para ajudar eles? Tá Eu vou puxar E vem Tudo bem Vem aqui para cima, coelhinho Opa Ok Ele vai comer Ele vai comer tudo Coelho Calma, coelho Calma, 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 coelhinho Ou melhor Tudo bem Engole essa cenoura, coelhão Minha gente Ele ficou gigante Tudo bem Agora faz sentido Porque a gente pode ativar o sininho Correr para a esquerda E ele vai perder tempo no coelhão Né? Então vamos lá Vamos lá Puxa aí o sininho E começa a correr, garoto Corre Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Olha aí Parou no coelhão Beleza Meu Deus Ele vai comer o coelhão Ele vai matar o coelhão Enquanto isso a gente dá a volta Enquanto isso a gente dá a volta Meu Deus do céu Ele comeu o coelhão inteiro Sai correndo, sai correndo, sai correndo Feberes Sai correndo, sai correndo, sai correndo A gente vai chegar a tempo E foi Deu tempo Deu tempo Ok Mais um portal Será que a gente vai ficar no mesmo mundo? Ai Ainda nesse mundo assustador Bizarro E sem sentido Tá Dessa vez vários corações Ok Tá É Tem um gancho Vários corações Algumas pétalas O que esse gancho faz? Ah Tá Esse gancho aqui É pra cortar a gente Tudo bem Tá Tem a pétala Dá pra botar ele no gancho? Dá pra botar ele ali no meio? E puxa Não Dá pra Ok Pegar a cesta Botar aqui Opa E aí a gente bota eles ali em cima Opa Olha só Tá fazendo sentido Calma Fica aí em cima Tudo bem Ele dá uma Ele dá uma descida Depois sai Tá E se eu botar você? Ok Tudo bem E se eu botar você? Ok Eu não sei Minha gente O que eu preciso fazer? Eu sei que eu preciso matar alguém Galera Eu só não sei quem Vamos continuar Vamos continuar Tá Tem um disco de vinil É isso? Vamos botar esse disco aqui Ok Vai tocar música? Ah Tá tocando música Opa Olha lá Ele tá curtindo Eu vou botar ele ali em cima então Beleza Fez ali um peso Tudo bem Mas ele não quer ficar lá em cima não E se eu pegar ele? E botar ele ali em cima? Opa Olha só Olha só Eu só não sei o que que vai O que que tá acontecendo Tudo bem Apareceu um corvo ali Ok Tá aparecendo mais corvos Beleza E aí eu preciso passar? O que que eu faço? Tá Eu passei por aqui Tudo bem Tá Eu ainda não tô entendendo o que que tá acontecendo gente Preciso tirar ele dali de cima agora? Não Eu paro a música? Não Eu Boto o carinha da flor ali Não O que que eu faço minha gente? Por que que tem tanto esses corvos? Corvos O que que tá acontecendo? Bom minha gente Acabei de perceber que eu não dei a volta completa Enfim Desse lado aqui a gente também tem umas coisas bizarras Temos aqui um jogo de argolas Temos aqui uma bolinha Opa Eu dei a bola pra ele Ok O que que ele vai fazer com a bolinha? Ele vai roubar a bola Ei Me devolva essa bola aí tio Bota ele você lá em cima viu? Isso é pegar o brinquedo dele Não Isso é pegar o brinquedo enquanto ele arremessa pra cima Meu Deus o brinquedo sumiu Desculpa coração Meu Deus ele tá muito triste Eu matei ele Tudo bem Bolinha Deixa eu pegar a bolinha Deixa eu pegar a bolinha Deixa eu pegar a bolinha Eu quero pegar a bolinha Deixa eu pegar a bolinha Deixa eu pegar a bolinha Tudo bem Deixa eu pegar a bolinha Deixa eu Ok a bolinha explodiu Beleza Meu Deus ele vai ficar muito triste Não não explode Mais um Minha gente Tá é E aí o que que eu posso fazer galera? O que que eu posso fazer? Meu Deus a gente vai ter que chamar ele de novo Tá aí tem mais outro negócio de argola Tá preciso subir aqui Preciso botar alguém ali em cima Ok Agora eles estão felizes E aí Eu posso mandar ele puxar aquilo? Não? Tudo bem Eu não tô entendendo ainda gente Vou botar ele aqui em cima Será que eu preciso Soltar a guilhotina na hora que ele for passar? Vamos lá Vamos lá Eu vou tentar hein Eu vou tentar hein E toma Tudo bem Não deu muito tempo Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Bota ele ali em cima Segura a guilhotina Assim que ele pisar fora Eu solto Vai Cantou Acabou o show Toma Tá não é pra matar ele assim Beleza Porque era pra ter pego Era pra ter pego Mas beleza E aqui Tá aqui a gente tem a galera Eu acho que aqui a gente completou Provavelmente a gente vai ter que botar Vários obstáculos pra eles passarem Ah tá Será que é um por um Beleza É um show de talentos Ok O primeiro soube cantar Esse daqui sabe arremessar a cabeça Esse daqui Ele sabe tocar banjo Olha aí Muito bem Muito bem Muito bem Será que a gente vai ter um atleta Ou algum acrobata Pra deixar ele lá em cima Beleza E esse daqui Ele sabe Marabalismo Ok Muito bem Perfeito E esse daqui Ele Opa Ele é muito forte Talvez é ele Talvez é ele Beleza Amigão Eu preciso de você Pra segurar Essa barra aqui ó Segura essa barra Muito bem Esse daqui Foi completo pelo jeito Beleza Tá Então a gente tem mais um ritual Pra gente fazer Mais alguma coisa Que a gente não descobriu Daqui Certo Bom A gente tem Uma piscina A gente tem esse brinquedo É Botar eles ali em cima Botar ele ali Botar ele na piscina Botar ele ali em cima Não Alguma coisa vai dar certo Não Tá E se eu ficar mexendo ele Beleza E se eu puxar ele pra cá Não E se eu tirar ele da piscina Agora ele tá preso na piscina E se eu arremessar ele pra cá Não Ah Beleza Minha gente Eu não tô entendendo nada desse jogo Opa Arremessei ele pra fora Beleza Ele ficou triste Por favor não explode Ele explodiu Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas agora a gente tem isso aqui solto Não Não Beleza Então o meu objetivo é matar todos eles Como assim Eu preciso então Opa Opa Ele não tá gostando da piscina Eu tô tentando puxar ele Eu tirei toda a água Meu Deus Ele vai explodir Não vai Ele vai explodir Não Amigão Desculpa Tá E agora você A gente brinca com você Não volta É isso Opa Eu acho que a gente tá arrebentando o negócio Não Vamos dar mais uma volta Dar mais umas voltas aqui Vai Beleza É impressão Meu tá mudando o negócio Minha gente Parece que eu tô dando várias voltas Aqui e não tá mexendo em nada Tá Como que a gente quebra o brinquedo Ou melhor Aonde que a gente bota esse último amigão aqui Porque ele talvez seja a chave Certo Será que eu boto ele junto Não Será que talvez Ah Alguma coisa na barra Algum cogumelo Opa galera Minha gente Eu fiquei girando E finalmente ele caiu no chão Beleza Ok Ele foi explodido Aí agora a gente tem essa argola Puxa aqui Beleza A gente bota você lá em cima Ok E beleza Peso suficiente Ok Será que agora A gente pode ativar o sino A gente só precisa ver Beleza Tá brilhante Tá dourado Então tá na hora Minha gente É a hora de bater o sino E sair Correndo pela nossa vida Então garotinho Corre garoto Meu Deus É um coelho diferente Beleza Vambora 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 A gente tá aqui Meio em câmera lenta Vai Coelho Vai coração Pega ele Beleza O primeiro foi Foi na cabeça dele Continua a fugir Feberes Corre Vamos embora Olha só Ele tá pegando mais gente E vai chegar no próximo Meu Deus Vai pegar Beleza Mais uma guilhotina nele Meu Deus Veio só o braço Todos os corações estão explodindo A gente ainda tá fugindo A gente vai conseguir Minha gente Vamos conseguir Falta pouco galera É só um braço Corvinhos Segura Corvinhos Vai dar tudo certo Beleza Vai E caiu Ok Ai meu Deus Virou só tipo uma aranha Aquele bracinho ali Meu Deus Meu Deus Ainda tá se movendo Ok A gente conseguiu entrar no portal Agora fala que a gente vai escapar desse pesadelo Por favor Fala que a gente completou O que vai acontecer? A gente tá De volta? Mas Por que que a gente tá De volta? E o sol tá feliz? Aham Tá E agora O que que a gente faz? Se eu chamar o sino De novo O que que vai acontecer Gente Ok Tá Não tem sino É uma bola feliz Beleza É uma cabeça feliz Ok E aí E aí A gente vai botar isso na cabeça? A gente vai botar isso na cabeça E Estamos felizes Yeah Muito bem galera E bom minha gente Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem Que a gente continue Com a saga De jogo feliz Happy Game Deixa muito like aí embaixo Galera E a gente se vê No próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Fui